Hora de conversar com Mônica Bergamo, todo mundo que tá acompanhando de perto a situação dos brasileiros, de perto no sentido de acompanhar pela imprensa, né? A situação dos brasileiros em Gaza provavelmente tá se perguntando quais são os critérios, né? Pra permitir a saída desta ou daquela nacionalidade. O Itamaraty tinha dito que acreditava que a coisa era aleatória, mas o que significa esse aleatório? Tem um globo de bingo ali que os caras giram uma bolinha e falam Ah, americanos! E se for assim, por que três dias seguidos com americanos saindo e nada de brasileiros? A Mônica fala sobre uma oportunidade que talvez a gente tenha agora pra entender, pelo menos, que parâmetros são esses. Conta pra gente quais são as últimas, Mônica. Bom dia. Oi, Megali. Bom dia a todos. Pois é, a notícia de hoje é que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião com embaixadores de diversas partes do mundo pra uma conversa, um briefing sobre a guerra, né? E há uma expectativa de diplomatas brasileiros de que nesse encontro se entenda como tá sendo organizada a saída de cidadãos estrangeiros de Gaza. A diplomacia brasileira segue muito aflita, né? Quer dizer, esperando, porque é diferente um diplomata, de um político, de um ministro, do próprio presidente da república. Eles têm que lidar ali com a realidade, manter a serenidade, manter a calma, né? E eles estavam acreditando muito que era tudo aleatório, né? Mas há uma aflição com essa dificuldade pra atirar os brasileiros que estão aprisionados lá em Gaza e que corre o risco de vida com a escalada dos bombardeios de Israel no território e com a entrada de Israel no território. Afinal, quem tá dificultando a saída, né? Porque, como disse você, Megali, cidadãos dos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, estão conseguindo sair de lá com relativa facilidade, né? E também cidadãos de outros países aliados, como Reino Unido, Alemanha e os brasileiros não. Há integrantes do governo, como a gente já disse aqui, que desconfiam que Israel é que tá criando essas dificuldades pela postura do Lula, né? Que defende um cesso a fogo na guerra e diz que o que ocorre em Gaza hoje é um genocídio. Mas passados tantos dias, o que que os diplomatas com quem eu conversei esse fim de semana dizem, Megali? Eles dizem que tem um jogo de empurra nos bastidores grande, né? Que quando se fala com Israel, Israel com o Hamas, até em nota oficial lançada pela Embaixada do Israel no Brasil. Aí o Egito fala que é Israel, daí tem que falar com os Estados Unidos, quem manda? E vai falar com o Qatar, quer dizer, não se sabe de fato quem manda, como é tomada a decisão sobre quem entra na lista. Se sabe que é uma coisa coordenada, né? Não é só Israel, é uma coisa coordenada, mas quem influencia mais? Quem pode colocar alguma determinada nacionalidade nessa lista? Quem tem a palavra final? Como que essa lista tá sendo feita? Quer dizer, é Israel ao decidir quem sai, que tem a palavra mais importante? É o Egito que decide quem pode entrar em suas terras, que tem maior peso? São os Estados Unidos que tem cerca de 2 mil pessoas em Gaza, ou tinham, né? Vários já saíram, e que ajudam Israel militarmente, né? Quanto o Qatar influencia nessa lista dos que podem sair? O Qatar que abriga lideranças do Hamas e tá exercendo um papel único de mediador dos dois lados do conflito. Enfim, com essa dispersão de poderes, Megali, tá todo mundo no Brasil mobilizado e conversando com todo mundo pra ver se consegue arrumar um jeito. Então, o Lula já falou com o Qatar, já falou com o presidente de Israel, já falou com o presidente do Egito. O Celso Amorim falou com os Estados Unidos há poucos dias. Os diplomatas que estão no Oriente Médio já conversaram com o Qatar, já conversaram com o Egito, já conversaram com seus pares em Israel, e nada, nada acontece. Os brasileiros seguem lá, há muitas sinalizações de que, ah, em breve sai, em breve sai, mas agora a gente tá vendo que há dois dias não tem ninguém saindo, né? Fechou de novo a fronteira e ninguém tá saindo de lá. Portanto, uma situação ainda bem complicada, difícil, e segundo um diplomata que me usou a palavra, é um mistério quem manda de fato nessa lista. Quer dizer, é um mistério como ela é feita, né? Tudo indica que é algo colegiado, que todos têm algum tipo de palavra ali na elaboração dessa lista, mas de fato é um mistério saber exatamente como ela tá sendo feita, porque alguns estão saindo, porque outros estão tendo uma maior dificuldade pra sair. Claro que há muita gente pra sair, e como vão sair, há mais ou menos cerca de 7 mil, como são 500 por dia, como disse o embaixador do Brasil e Israel, o embaixador Frederico, quer dizer, você vai ter todo dia 500 contentes e 6.500 descontentes, depois mais 500 contentes e 6.000 descontentes. Então, é lento, mas não há clareza, e isso aumenta a aflição, né, Megali? Se houvesse uma clareza, vai ser ordem alfabética, vai ser ordem do tamanho da economia, vai ser ordem de quem tem mais gente lá dentro, vai ser... Não, não tem, não tem, realmente não tem nenhum tipo de clareza, né? E como o poder tá todo com eles, o Brasil fica só realmente na expectativa e na negociação diplomática, Megali. É, é porque esse papo aí de escolha aleatória não cola, né? Porque algum critério tem que ter. O que significa uma escolha aleatória? Eu brinquei aqui das bolinhas de bingo, mas teria que ser alguma coisa assim. Como eu imagino que eles não tenham um globo de bingo no Ministério de Relações Exteriores de Israel, a aleatoriedade se daria de que maneira? Fecha-se o olho e aponta para uma nacionalidade? Eu não acredito que Israel tome decisões dessa maneira. Até porque, se você for ver, no primeiro dia ali, aquele era um grupo muito heterogêneo mesmo, né? Você tinha Austrália, Mauritânia, Chad, Sri Lanka, Japão. Você não conseguia encontrar uma coerência. Mas nos dias seguintes já parecia haver alguma. Era Estados Unidos junto com México e Canadá. No outro dia, Estados Unidos, Alemanha, França, grandes aliados. E em todos os dias com americanos, né? Que são o grande aliado. Então, o papo da aleatoriedade não cola. E por que Mauritânia, Chad, Sri Lanka e Brasil não? Brasil é um país continental, né? Fico na tradição. E tem pouca gente lá dentro, né? Tem pouca gente, né? Os Estados Unidos, se não me engano, tinham duas mil pessoas lá dentro, né? Muita gente dentro de Gaza, né? Então, enfim, é esse mistério. Teoricamente, é mais fácil de fazer esse controle da saída, né, Mônica? Sem liberar terroristas junto com o que é temor, segundo eles dizem. Bom, é isso. Todos os brasileiros que estão lá, a gente está vendo que não tem terrorismo nenhum. Pois é, então. E, obviamente, que os governos mandam toda a ficha. Israel tem toda... Israel, Estados Unidos. Imagina, as maiores inteligências do mundo, as maiores potências militares do mundo têm condições de checar quem são as pessoas que estão lá. e que estão implorando para sair de lá, né? Embora, se não tivesse guerra, teriam muito prazer em ficar lá, né? Um deles foi via banha. A gente tem histórias muito comoventes dos brasileiros que estão lá. Mas, infelizmente, agora eles são obrigados a tentar sair, né? Muito obrigado. Obrigado.